Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa e hoje vamos falar sobre ICMS Antecipação Tributária. Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 598667 no dia 18 de agosto de 2020 sobre repercussão geral, ou seja, vale para todas as empresas, certo? Com isso nós vamos conversar um pouco sobre essa decisão. A decisão fala sobre antecipação tributária sem substituição, no caso específico de ICMS. Lá na nossa Constituição Federal nós temos os limites de poder tributar, que são algumas regras que os estados, municípios e distrito federal precisam seguir para fazer a aprovação de uma lei no sentido de cobrar tributo. E dentre isso nós temos os princípios tributários. E o Recurso fala sobre o princípio da legalidade. Esse princípio está previsto lá no artigo 156.1 da nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal. Vamos ver o que diz esse artigo. O artigo 150 fala Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido a União, aos estados, o Distrito Federal e municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar. O recurso julgado pelo Supremo Tribunal Federal trata justamente do princípio da legalidade. Mas ainda fala que a lei pode atribuir a um sujeito passivo a condição de responsável pelo pagamento do tributo. Porém, se você começa a verificar, nós temos dois tipos de antecipação. Nós temos a antecipação tributária com substituição, que é mais conhecida como antecipação tributária com encerramento de fase. E nós temos a antecipação tributária sem substituição, que é a antecipação tributária sem encerramento de fase popularmente conhecida. Então, com isso, o que diz a decisão do STF? Que para regulamentar, ou seja, como diz lá o artigo 150, exigir ou aumentar tributo, se faz necessário ter uma lei, o princípio da legalidade. Só que o que é que tem acontecido com muitos estados? Instituiu através de decreto executivo. Então, decreto não é lei, não tem aprovação pela Assembleia. Então, nesse caso, os estados, muitos estados começaram a instituir através de decreto executivo, que não é lei no sentido amplo. Então, com isso, o STF decidiu que é impossível, então, lá, vocês vão falar em impossibilidade de regulamentação do ICMS em antecipação tributária sem encerramento de fase por decreto do executivo. E um exemplo que a gente pode ter é aqui no meu estado, no estado de Sergipe, nós temos a lei nº 3.796. Essa lei é a lei que institui o ICMS, é a lei do próprio ICMS. Se você lê a lei hoje, não tem nenhum artigo falando da antecipação tributária sem encerramento de fase. O que tem está previsto no decreto, no regulamento do ICMS, que não é lei. Ele regula a lei. Então, lá no nosso decreto nº 21.400, aí sim, ele fala da antecipação tributária sem encerramento de fase. Ou seja, a lei não fala e o decreto sim. E foi justamente isso que foi julgado pelo STF como inconstitucional. Para que haja cobrança da antecipação tributária, sem encerramento de fase, precisa ter uma lei. Então, muitos estados estão correndo aí para poder ter aprovação da sua lei, para que possa se adequar a essa decisão do STF. Quer saber mais? Me acompanhe nas redes sociais e no meu canal de YouTube, Professor Rodrigo Dias Rosa.